Olha essa retroescavadeira que legal Passou uma moto Olha aqui a retroescavadeira Tem uma pessoa dentro trabalhando Dá boa tarde Boa tarde Tomando um suquinho aí, né? Bom almoço, senhor Vamos Sorrinha, está sendo filmado No meu canal Ah, fomos lá Está lindo Está lindo Quando a gente mora aqui perto, então a gente só foi conhecer mesmo Depois a gente volta Eu também vou comprar arroz Está bem mais barato Mas é sério Estou filmando o senhor no meu canal, tá bom? Legal Bom trabalho, fica com Deus Tchau